Olha o assalto acabou deixando um bandido morto e outro ferido no bairro Noivos Zona Leste da capital, a dupla de criminosos abordou um motociclista que estava com o irmão Um deles lutou com os assaltantes, tomou a arma e meteu bala Vamos ver a reportagem de Chico Filho na tela do pancadão, primeiro lugar no seu coração, a rocha Decola Chico Filho Este vídeo foi gravado por testemunhas, já com a polícia presente no local do fato ocorrido É que desta vez, quem se deu mal foram os bandidos Um deles acabou sendo morto, o outro foi levado gravemente ferido para o HUT Os policiais do 8º Batalhão tinham recebido uma informação através do COPOM Que uma dupla de assaltantes, usando esta motocicleta, que inclusive foi roubada na cidade de Altos Estava fazendo uma série de assaltos na região sudeste da capital Terezina Enquanto a polícia fazia o trabalho de busca pelos bandidos na região do Grande de Seu Os assaltantes já estavam fazendo outros crimes na região leste da capital Terezina De repente, nas proximidades do prédio da Defensoria Pública do Piauí A dupla de bandidos se deparou com os dois irmãos, que acabaram sendo abordados Foi neste exato momento, durante a tentativa de assalto Que um dos irmãos passou a ser agredido por um dos assaltantes Que jogava pedras em uma das vítimas Para defender o irmão, ou a outra vítima Acabou pegando a arma de fogo do assaltante Através de uma luta corporal Por conta de uma reação esboçada pela vítima Os dois bandidos acabaram sendo alvejados Um dele ficou gravemente ferido O outro não teve a mesma sorte E acabou morrendo lá mesmo no local Quando a polícia foi acionada e chegou no local da morte do bandido Se deparou com esta motocicleta Os policiais chegaram à conclusão Que se tratava da mesma moto Que eles estavam procurando Com dois bandidos fazendo assaltos Na região sudeste da capital Terezina Embora tudo já aponte Para uma legítima defesa das vítimas O departamento de homicídios e proteção a pessoas O DHPP está investigando o caso Noite as vítimas vinham trafegando ali na zona leste No bairro dos noivos Nas proximidades da defensoria pública Quando foram surpreendidos aí pelos bandidos criminosos Que já vinham de uma sequência de assaltos lá da região sudeste Então após essa sequência de assaltos da região sudeste Eles resolveram migrar para aquela área da zona leste A fim de continuar com essa sequência criminosa Então lá nessa abordagem que eles realizaram junto à vítima Derrubaram as vítimas no chão Houve um embate corporal Em que uma das vítimas acabou conseguindo retirar a arma Do poder de um dos assaltantes E aí para defender o irmão que estava sendo atingido a pedradas Ele acabou efetuando disparo de arma de fogo Em que um dos assaltantes que foi atingido veio a óbito E o outro se encontra hospitalizado Pois é, agora eu pergunto Ei, peraí Ei, Maria Ele estava defendendo o irmão, né? Estava defendendo ele e o irmão, né? Não é isso? O que vai ter com ele, hein? Ei, Maria 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 Olha onde você está O que vai acontecer com ele aí? É porque ele Ele estava defendendo ele e estava defendendo o irmão O irmão estava pegando pedrada, né? Hein? E o bandido estava bandidando O irmão pegando pedrada Não é verdade? Não é isso? Então o que vai acontecer com ele? Será que ele vai responder por esse crime aí? O que que soltaram? Uma medalha para ele de honrar o mérito Não era? Tirou um de circulação Mas não Ô Maria Eu estou com medo aí, viu Maria? De tentarem até processar o rapaz aí Porque foi legítima defesa, não foi não? Né? Legítima defesa Legítima defesa Imaginou se fosse ele Ou o irmão dele tivesse morrido? Né? E aí, como é que é? Eu tenho medo que no Brasil as coisas estão invertidas, viu? As coisas estão invertidas Porque o bom é o ruim O ruim é que é o bom, né? Né? Né não? Aí vai ter gente que vai dizer assim Não, ele não devia ter atirado no bandido Não Pra que que ele atirou no bandido? Isso aí é uma coisa Né não? Pra que que ele atirou no bandido? Ele podia ter Olha, atenção Ó, se você fizer eu atiro O bandido está lá ligando pra ele O bandido metendo pedra no irmão dele Foi pedrada, não foi? Jabáquato E ele pegou Meteu a bala Meteu a bala Coisa triste, rapaz Que tá a situação aí Não Pelo menos Quem morreu não foi o cidadão Foi o bandido, né não? Aí tá 1x0 pro time do bem Isso quando não deviam ser assim Mas o cara procura, meu irmão O cara procura Olha quem sai Quem sai de manhã Ou de noite Ou de tarde Ou de madrugada Pra esse tipo de coisa Sabe O risco que corre o pau Corre o machado Não adianta Procura porque quer E aí achou Tá aí, ó Hoje o pessoal tá tendo que enterrar Tá tendo velório E Ninguém Só que vai acender vela pra ele É a família mesmo, viu? E olha lá Porque o pessoal da sociedade Tá batendo a palma Né? É, rapaz Não adianta O cara se envolve com isso aí Porque quer O cara se envolve com a safadeza dessa Porque ele quer Ele sabe que vai dar em merda Mas ele quer entrar Já dessa confusão Tchau, tchau Bye, bye Bye, bye Tchau, tchau Já foi, desceu